Avatar, a guerra, fogo, água, vento e terra lutarão pela guerra E com mil joinhas eu garanto mais um vídeo pra vocês Então clica no joinha, se for novo se inscreve no canal pra não perder mais nada de avatar E bora direto pra guerra, vamos! Seguinte, bem vindos a mais um vídeo dessa vez Mais um vídeo aqui da nossa queridíssima série Avatar, a guerra E mano, sejam muito bem vindos a mais um vídeo épico aqui da série E mano, eu tô muito feliz porque nesse vídeo, Brian, nós começaremos o Projeto Avatar, cara! É isso aí, mano, vai fazer esse projeto aí, vai dar muito certo E pra quem não sabe, o Projeto Avatar é basicamente o projeto onde as pessoas são avatar Avatar é quatro elementos, terra, fogo, água e ar, mano Ou seja, eu vou dominar todos esses elementos no episódio de hoje E galera, mano, hoje a gente vai pra nação da terra A mesma nação que é nação da... nação não, opa! Até me confundi, o reino da terra, cara! A gente vai pra lá e mano, lá a gente pretende pegar pergaminhos da terra Pra já se preparar pra dominar a terra e tudo mais, né Brian? Isso aí, mano, mas tem que tomar cuidado que o pessoal tá lá, né velho? Exatamente, ou seja, se a gente encontrar alguém lá, a gente vai tentar ser o máximo de humilde possível Se eu tacar fogo em alguma coisa sem querer, pode acontecer Que eu sempre faço isso sem querer, tipo, eu jogo aqui assim, aí acaba pegando fogo Então, mano, é que é muito poder pra controlar quando você é doador de fogo E mano, é pra essa direção aqui mesmo, Brian, vamos seguindo aqui A nação da terra pode ter alguém, cara, tem muita gente aqui no Discord esperando pra encontrar a gente Então, mano, a gente pode encontrar alguém Provavelmente vai ter uma lutinha aqui sem querer Mas, cara, sem brincadeira, não tem elemento mais poderoso em dano que o raio O único que é tão forte quanto é o ar, cara O raio é muito forte, velho O raio é muito forte, deixa eu dar um ligo nisso aqui, ó, esse búfalo aí, ó Ele foi muito... Cadê o búfalo? Mano, ele desapareceu, velho! Que isso, velho! Que isso? Mano, eu juro que ele voa quilômetros de distância daqui, velho Desapareceu, velho! Sai, aranha, sai, aranha! Desse tempestade ainda não dá pra ver nada, velho É, mano, mas, mano, ou seja, nenhum bicho tem chance com a gente Utilizando esses poderes aqui, mano, isso aqui é um fato Inclusive, mano, eu até espero que a gente encontre algum mob, Brian Se a gente encontrar algum mob, a gente vai arrebentar na luta contra ele, né, velho? Calma aí Pô, quase acertei você, Brian, boa Vamos passando aqui, Brian, a gente vai ter que pegar o oceano, cara Se eu não me engano é isso É, então Vem pra cá, vem pra cá, ó É pra esse caminho aqui, pode vir, pode vir, cara E, mano, a nação da terra, pra quem não sabe, é uma das nações mais fortes Porque eles têm um elemento mais defensivo É tipo um elemento que você utiliza pra se defender Mas ele também tem um ataque bom Claro que a defesa é bem melhor, mas o ataque é bom também Só que, mano, o ataque... Vou até de pinguim aqui A defesa deles, cara, é tão boa, Brian Que eles conseguem subir barreiras de terra, mano E é a mesma nação que o Luizão tem, tá ligado? Então, mas... Bom, como vocês sabem, né, o Khan não é do nosso time agora Porque os times já foram formados É eu, o Brian, o Luizão, o Sr. Pedro e Gabu Tá, galera? Só pra deixar bem claro aqui Do que que tá acontecendo, né, ô Brian Uhum, uhum E, tipo, mano... Gabu tá forte, velho? Gabu tá muito forte, cara Nossa, isso aí, velho Então, mas esse vídeo aqui, depois que ele terminar Vai se passar no vídeo no canal do Brian Então, tipo, ele vai evoluir os poderes dele E, galera, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês muito Quer ganhar um salve, mano? Vai lá no meu Instagram e comenta Porque nesse vídeo aqui, no final do vídeo Vai ter alguns salves, velho, exatamente E eu vou deixar salve Mas, galera, é que eu tô ganhando muito seguidor Então, bora bater a meta de 3 mil seguidores no Instagram, cara O único problema, Brian, real É que vai ser muito difícil de mandar os salves Mas, mano, quem comentar mais vai ganhar os salves Quem curtir mais as fotos, quem seguir mais eu Vai ganhar aí o salve, né? O oceano tá ali, Brian Eu vou até deixar... Vou até deixar o pinguim aqui pra ele não morrer, velho Falou, pinguim, coitado, mano Adeus, pinguim Agora é hora de seguirmos aqui, Brian Pega... Ixi, meu barquinho Eu vou ter que fazer um barquinho Mano, vamos fazer um barco aí, Brian Eu vou ser fogo no Brian sem querer, né? Pra variar Como sempre E, mano, vamos aqui, ó Pegar aqui, ó Fazer um aqui pra mim Beleza Pegar aqui duas madeiras E, mano, vai ser muito louco Brian, vai ser muito louco, Brian Mano, vai ser loucão Porque eu tô ansioso pra ele lá, sério mesmo Também, mano Por que eu tô com um strength de força, velho? Aqui a carne, a carne Eu tenho a carne de cavalo É, eu tenho a carne de cavalo, cara Ela é muito boa Ela é muito boa Tá com o seu barco aí? Eu vou fazer o meu aqui também E, mano, terminando esse barco A gente vai direto pra nação da terra, cara Já deixa o like Bate a meta de mil joinhas Se quer ver a guerra aqui no canal E, mano, eu e o senhor Pedro Brian e Gabu E Luizão Estamos preparadíssimos pra guerra, cara E, mano, olha aqui, ó Ó, ó, ó Botei o meu barco Vamos lá, Brian? Bora, mano Bora lá, então E agora Vamos lá E bora Bom, galerinha Estamos chegando aqui Finalmente Aqui Na nação Nação não, né? Não é nação É reino, né? É reino No reino da terra Exatamente, Brian E, galera Como vocês ficaram sabendo Este é o plano avatar A gente vai dar uma visitada Aqui em uma nação Nossa, cuidado O que? Ah! Não! Calma, calma, calma Se eu soubesse que esse bicho ia aparecer Eu não tinha feito isso Calma lá Mano, que bicho do Janho, velho Que susto, velho Mano, a gente veio pra cá até agora Não tinha nenhum bicho, mas Ó, matei o Brian, que legal Acho que foi ele que te matou, Brian Foi ele? Sim, foi ele Porque ele que dava dano, assim, muito alto Eu acho que eu vou matar ele pra você Pra que ajudar, Brian Matei, matei Caramba Mano, a gente tava aqui Eu ia explicar o plano aqui pra galera Que a gente ia investigar cada nação Pra roubar todos os poderes, tá ligado? Ih, cadê ele? Ah, ele, nossa, subiu aqui Maldito Cuidado, cuidado Maldito Nossa, ele é forte, mano Ele é forte, velho Esse bicho é forte Deixa eu botar o capacete aqui, calma aí Vou citar o raio nele Maldito Esse aqui tá acabou Maldito, errei Mano, é que ele é muito ruim Sai, ele perdeu, sai, perdeu Boa, boa, você congelou ele Aliás, tem que evoluir Matei Nossa Caramba, vamos pegar a escama Bora pegar a escama Olha aqui a escama dele, ó Três Chifre dele também Mano Nossa, que corrente na água, velho É, porque você é muito Você é Esse negócio aí de ser de água Aliás, Brian Na hora da guerra o negócio Um cavalo marinho Cadê? Aqui? Nossa, velho Que bonito, né, mano? Caraca Tem como domar ele? Será, velho? Provavelmente Provavelmente Mas, Brian Queria encontrar o resto do negócio Que eu matei ele? Deixa eu ver aqui Que eu tô com o Night V Vê se tem escama com você aí Ah, não Ah, cara Tem alguma coisa aqui Ah, é aqui É, madeira Mano Eu sei de uma coisa, Brian Eu ia explicando Que a gente tinha que passar Por cada nação Pra pegar, tipo Cada pergaminho Pra virar o avatar De todos os elementos Fogo, água, terra E Ahn Qual mais? Vento, vento Exato E, mano A gente Eu tava explicando Spawnou um dragão aquático Do nada, velho Do nada E, bom A gente chegou aqui Essa é a nação da terra Como eu ia dizendo E, mano É uma das nações mais loucas Só que, Brian Pra começar Que eu tenho Pra começar Que eu tenho isso daqui, ó Que ela Volta aqui, Cornelius É Juca É Juca Vem cá, Juca O Juca O Juca tava querendo ir embora, né Mas eu acho que ele queria atacar O pessoal da da nação É, então Mas, bom Vamos deixar ele aqui Dentro do negócio aqui E, mano Realmente, eu tô meio triste Por não ter encontrado A escama do bichão, velho É, eu também fiquei triste, velho Eu procurei E não achei É, então Eu só vou dar uma última procurada Porque, sei lá, né, mano Eu não sei Qual que é a escama dele mesmo? É uma escama azul Sea Serpent É, não sei não, hein, mano Bom Depois a gente vê aí Bom Então vamos entrar logo Dentro dessa nação aí Que parece ser uma nação Muito bolada Que é a nação da Terra Quem é da Terra na série, Brian? Luizão E o Luizão E o Luizão também Só que o Luizão é do nosso time O Garcia e o Khan não são Então se eles estiverem aqui Porque eu tô vendo Que eles estão aqui no Discord A gente vai poder Lutar contra eles E, Brian Eu não vou perder, não Eu também não Você tá louco? Tá ligado que eu não perco, né, velho? E, mano A nação é bonita, velho Eita Ô, Goten Hã? Eu tô com as esquinas aqui, velho Mano Que da hora De ter vindo aí As escamas, velho Pega aí, ó Beleza Olha 35 agora Dá até pra fazer Uma armadura aquática, velho É, então Nossa Eu vou ter que fazer isso Exatamente, cara Mas, bom Já vamos chegando aqui Então, Brian Que aqui é a nação Da galera da terra Vamos visitar Vamos ver como é que Como é que a gente vai ser Recepcionado aqui E, mano Se a gente matar esses caras Eles dropam o pergaminho da terra, velho Eita Boa Acertei o Brian já Opa Olha só o Khan aqui Opa Agotei, bro E aí Não Eu fiquei sabendo que você foi pro outro time, Khan Que que é isso, velho? Que é isso aí Não, não, não Que que é isso aí Na verdade é que Eu não aceitei muito bem o Khan Foi mal, Brian Eu vou morrer Eu vou morrer Não vai, não vai, não vai Bom, Khan É que eu aceitei você no meu time E você, então Eu tô vendo aqui Que tá se preparando pra guerra Então, que é no próximo episódio É, eu tenho que já ficar pronto, né, mano É, Khan Vocês estão prontos já? Ah, cara Sei lá Vou te responder Vou te responder mais ou menos como Aqui, ó Que é isso, velho? Nossa, cuidado não, hein Ah, eles tão vindo Pode deixar, pode deixar, Brian Eu arrebentei eles aqui, ó Ó Pode vir a nação inteira da terra Que agora a gente vai mostrar Como é que a luta é de verdade Toma Mano Eles não tem a mínima chance É, já vai pegando os pergaminhos aqui Pra hora da guerra Isso aqui vai ser muito bom futuramente, né, velho Mano, toma Toma O que? Mas é porque eu ataquei eles Porque eles tão programados pra atacar a gente É, então Mas é que não vai atacar o Khan, não Porque o Khan é um cara da hora, tá ligado? Até onde eu sei O Khan é um maluco da hora Então, Khan Na hora da guerra A gente vai ser rival, tá ligado? Mas por enquanto Eu acho que você é um cara maneiro Mas galera Não sei não Vai no vídeo dele E vê os planos dele Conta pra gente Tem mais alguém aqui, Khan? Ah, não Infelizmente não Não? Não Não O Garcia saiu Ele tava aqui? Ô, mas acertei o Khan sem querer Vai, então Pelo que eu tô vendo É uma vila da hora Mas Khan Se vocês Têm que se preparar Porque quando a guerra começar Eu vou invadir essa base aqui Vou destruir Tudo que eu ia pela frente Acho que você entende, né, cara? É uma guerra Não dá pra ninguém ser amigo, não, velho É, eu reconheço isso Mas acho que você não vai poder fazer isso, não Porque a noção que é mais protegida É a nossa, assim Ah, mas você, galera Então comenta aí, mano Pra quem vocês tão torcendo? Pra nós ou pro Khan? O Khan, eu sei que vocês não vão estar torcendo, né, velho Ô, Khan Você quer que enfogar essa barra? Ai, velho Ô, Brian Ajuda a apagar aí, Brian Eu não tenho mago aqui, velho Eu vou apagar, Khan Confia em mim, Khan Confia em mim, Khan Eu vou apagar, Khan Mas aqui dentro não tá pegando fogo Droga Não, nem ferrando que eu tô aqui Eu não tenho água O Khan, coloquei, coloquei Ô, Khan Ô, Brian Você é o bender de água, mano Ah, tá, boa É porque não tem água por aqui, velho Aqui fora, Khan, seu burro Coloca água aqui fora, velho Vou colocar Vou ter um fogo na base Olha a casa, velho Ai, joga água lá, Brian Vai lá, Brian Joga água pra... Ó, esse fogo O fogo nem tá se mexendo Vai logo, Brian Boa Vou apagar, vou apagar Vou apagar, relax Joga certo, cego Tô tentando, velho Calma, é difícil Cadê a água? Apagou fogo? A água acabou Só tem mais um fogo só, velho Meu Deus Será que eu vou apagar esse fogo? Vou tentar Tenta aí Olha, acho melhor que cego Não, não Você não traga aí, não, Khan? Não, pior que não Ih, é, cara Mano, vai lá, Khan Ai, já apagou Ai, consegui, consegui Boa, boa, boa Conseguei Aleluia, mano Mas bom, não era jogar fogo aqui, não Bom, a gente apagou, galera Então, Khan A gente tem que ir, cara Na guerra Você sabe que você vai perder Então A gente não vai Ah, perder nada Bom, eu vou falar a verdade, cara Vou falar a verdade Vocês são muito fortes, velho Foi Eu nem tenho como segurar Eu pulo e solto fogo, velho Mas, mano Como eu disse O Khan é forte Então, na guerra Eu sei que ele vai dar trabalho Mas eu e o Brian Nós vamos medir esforços Pra acabar com esses caras Né, Brian? Então é isso aí, ó Eu vejo você na guerra, então Bom, vai Você tá louco, hein? Oh, rapaz Oh, 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 oh O Khan Você vai ser Eu tenho duas espadas aqui, ó O Khan tem duas espadas, velho O Khan, o Khan Só pra você ter ideia Como é que essa terrinha Essa areiazinha Não faz nada de mim Ativa ela aí Essa barreira Essa barreira aí A barreira, ô, gênio É que eu nunca lembro Que é a barreira Ó, o cara ativou a barreira Né, ô, ô, Garcia Ô, Garcia, não Ô, Brian Dá uma ligue nisso aqui Mano, o poder passa pela barreira Ativa de novo aí pra você ver Ó, vai, vou ativar Já pode começar a carregar Tem um creeper aí, velho Não demora muito a carregar, não Ó, vai passar pela barreira Dá uma ligue Não importa quanta barreira você faça Eu vou acertar de qualquer jeito, velho Não importa qual É dano em área, né, mano Ah, dano em área, meu amigão Agora, tchau Vamos lá Vamos embora daqui, Brian Ó, e Brian Se eu quisesse me quebrar isso aqui, cara Você tá ligado Que a gente quebraria Mas o Khan é muito forte A gente não pode subestimar o cara também, não Porque na hora da guerra Vai ser complicado vencer eles, velho Vai ser muito, velho Muito complicado Muito complicado Mas olha só, Brian Brian, olha o que eu poderia ter feito com ele, ó Ai, que isso? Isso daqui, cara É um dano em... É um... Ó, é um dano em área muito alta Fica vendo, ó Ó, ó Ai Nossa, peguei um fogo É, eu falei Pula na água, Brian Água, água Água Aê Aê, boa Agora, mano Vamos voltar direto Mano, a gente já pegou vários pergaminhos Falando nisso O que é os pergaminhos? Tá com você? Ah, dropa aí Bom, já temos o pergaminho da terra Mas a gente não vai usar ele nesse episódio A gente vai deixar pros próximos Pra gente pegar esse pergaminho E lá no próximo episódio de virar avatar Daí sim A gente vai utilizar esse negócio aqui com a gente, cara Mas muito bem, ó Por enquanto até nem dá pra usar Que tá bloqueado no servidor Mas, cara Nos próximos episódios A gente vai ter o elemento terra, mano Que vai ser muito louco Porque a gente vai arrebentar a boca do balão E esse que é o plano avatar E agora, Brian Vamos pedir mil joinhas aí pra galera E, mano Eu vou mandar salve Porque, mano Teve gente que me seguiu no Instagram, velho Literalmente Teve gente que me seguiu no Instagram Então, quer ganhar um salve? Me segue no Instagram Comenta, curte a foto lá Falando, mano Eu quero salve, mano Eu quero salve Eu só vou Então salve pro Brian aí, mano Nossa, eu recebi um baita salve aqui De uma garota Que eu nem posso falar Senão o povo fica bravo, hein Olha Bom, mano É que eu recebi muita mensagem Porque hoje foi meu aniversário Então eu vou ter que descer bastante aqui Pra encontrar Mas, ó O pessoal que curtiu minha foto Foi, ó O André Ribeiro O Missionário Tales Breno Henrique É... João Pedro Cavalcante Arthur Mundo Azul Rafa Tic KM Player Anjona Natsu Miguel Cash Rere De Souza Jússica Rafa Tic Rozalz Pesano Mano, muita gente, cara Muita gente Kauan Kellen Thiago Player Aninha Então, mano Se você quer ganhar um salve, mano Comenta Mano, curte a foto Vai lá no meu Instagram Me segue Bora bater 3k de seguidores Então, mano, vamos que vamos, me segue lá, apoia aí E se inscreve no canal, é claro, né Não esquece de se inscrever, porque a guerra é no próximo episódio Então é isso, é nóis E vamos lá, Brian, agora, mano, o vídeo continua no canal do Brian Se quiser assistir o vídeo dele lá, vai lá Vamos lá, é nóis e bora Transcrição e Legendas Pedro Negri